Fala galera, tá ligado? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uns Caras que Jogam. Eu sou o Marcelo Quitanil e estou aqui com o meu amigo Marcinho. Fala pessoal, tudo beleza? E hoje nós tivemos uma excelente e triste notícia, que é aquela famosa eu estou feliz e puto, porque a SEGA finalmente revelou a coletânea Sonic Origins. Já tinha sido rumorizado isso, já tinha tido alguns vazamentos sobre essa coletânea. E hoje ela divulgou uma coletânea que contém 4 jogos de Sonic, que são os 3 primeiros jogos de Mega Drive. O Sonic 1, 2 e 3, o 3 que é o Sonic & Knuckles e tem o Sonic do SEGA CD. Só que, por que a gente está fazendo esse vídeo? A gente está fazendo esse vídeo aqui para dizer que foi anunciado um jogo. A gente não faz vídeo aqui para dizer que foi anunciado um jogo, mas vocês já sabem. A gente está aqui para conversar sobre a polêmica, né? Porque para variar, mamilos, para variar, as empresas estão se aproveitando da nostalgia para poder cobrar caro nos joguinhos antigos. Então, Marcinho, tenta elucidar aí para a gente, falando dos preços, e explicar um pouco dessas versões e esses conteúdos adicionais. Eu vou botar uma tabelinha aqui para vocês acompanharem, tá? Porque é um pouco confuso, mas o Marcelo vai explicar. Marcinho, a conta está sendo vendida aí, a gente pegou a loja do PlayStation Store, o Sonic Origins, ou a versão padrão, ou a The Lancer. Então, vamos lá, cara. Só apenas, Marcelo, antes de passar por a questão do preço, eu só queria elucidar aqui um negócio, que é o seguinte, tá? Não são versões emuladas, então, assim, não estamos falando apenas de um pacote com quatro jogos de Mega Drive, sendo um de CHCD, né? E é a mesma coisa que você jogar no emulador. Não, esses jogos foram, de fato, retrabalhados, tá, Marcelo? Então, assim, são ports mesmo, rodando nativamente, não é emulador. Eles estão rodando em widescreen, tá? Você vai poder, por exemplo, utilizar o Sonic, o Knuckles e o Tails em todos os jogos. Então, por exemplo, você pode jogar com o Sonic 1, você pode jogar com o Knuckles, se você quiser, com o Tails, né? Sendo que, originalmente, você só poderia jogar com o Sonic. E uma série de outros featuresinhas pequenas, tá? Que, assim, eu acho que já justificariam a SEGA, de repente, cobrar um pouquinho mais caro, né? Porque não são apenas emulados. É, a gente não tá nem discutindo aqui a qualidade, tá, do trabalho. Eu acho que o trabalho que foi feito, eles incluíram cenas animadas que vão estar aqui no trailer, que eu vou estar passando em look pra vocês. Então, assim, é um bom produto, de fato. É um produto interessante. Eu acho que a questão de vir em widescreen, né, tela cheia, pra não ficar aquele quadrado lá, aquele formato antigo, né, da televisão, é uma coisa que a gente ganha bastante, né? Porém, né, Marcinho, prossiga com o preço. Exatamente. Porém, quando a gente vai ver o preço salgado, né, por quatro jogos, assim, apesar de retrabalhado, jogos que já existiam e jogos que são muito simples, você zera um joguinho desse aí em menos de duas horas, né? Ou bem menos, dependendo. Está a partir de R$214,90 aqui no Brasil, R$40 lá fora nos Estados Unidos, né? Então, vocês estão vendo aí a versão padrão R$215,00, digamos assim, e a versão premium saindo por R$240,00 praticamente. E aí o Marcelo vai colocar na tela aí uma tabelinha que a SEGA fez que, meu amigo, que confusão essa tabela. A gente demorou pra matutar pra entender o que que estava acontecendo. Então, assim, realmente, infelizmente a SEGA lançou um anúncio que era pra ser um anúncio bom, melhor, Foi um bom anúncio no termo do jogo, tá? Mas na comunicação com o seu fã, com o seu consumidor e na precificação foi uma bola fora da SEGA. Então, você está vendo aí que tem uma, duas, três, quatro, cinco versões do jogo. É muito confuso. A gente vai tentar dar uma explicadinha pra vocês aqui. Então, vamos lá. Na primeira coluna, né? O jogo principal. Beleza. Na segunda coluna, o Dash Pack, Start Dash Pack. Esse Dash Pack, ele vai ser incluído pra todo mundo que fizer a pré-venda do jogo, tá? Então, o que que ele vai te dar? Você já vai começar o jogo com 100 moedas bônus. Mirror Mode desbloqueado, ou seja, o modo espelho desbloqueado. Você pode desbloquear esse modo jogando, só que pra quem comprar antecipadamente, você já vai vir com esse modo já pra liberar assim que começar o jogo, tá? E backgrounds personalizados pra quando você estiver jogando num modo clássico. Ou seja, que não vai ter o widescreen, né? Se você estiver jogando num modo clássico, vai ter a telinha lá 4x3. Você vai ter alguns backgrounds a mais, tá? Além disso, depois você vai ter o Premium Fan Pack, que aí eu achei muita sacanagem, Marcelo. Porque você vai ter, por exemplo, personagens animados no menu, controle de câmera no menu. Isso é bizarro, isso é bizarro, isso é bizarro. Pagar a mais por isso é bizarro. Isso é uma feature básica do jogo, de você poder mexer lá no menuzinho e tal, quando tá... Ô, mano, isso é uma parada bizarra, isso é uma parada bizarra. É animação, enfim, é uma feature básica do jogo que vai estar presa no paywall, né? Você vai ter depois um outro pack, que é só a trilha sonora. Na verdade, sim, não é nem trilha sonora, é a trilha sonora adicional de música de Mega Drive. E você vai ter o pacote Digital Deluxe, tá? Que só vai incluir tudo caso você compre na pré-venda. Você vai perceber que no Digital Deluxe estão faltando três itens ali, e são justamente os itens que tem no Start Dash Pack. Então imagina que você compra a versão Digital Deluxe, depois do lançamento do jogo, por exemplo, você não vai ter os backgrounds personalizados. Você vai ter que comprar uma outra DLC pra poder pegar os backgrounds personalizados. Cara, que palavra que você já fez. Em resumo, pra você ter tudo, você tem que comprar a versão Deluxe, que é R$239,90, aqui na loja do Playstation, e comprar na pré-venda, tá? Na pré-venda. A gente não entrou aqui no detalhe se vai ter mídia física, mas enfim, a gente tá discutindo sobre o preço digital, tá? Não, parece que não vai ter mídia física, tá? Pelo que eu li aqui nos press releases, Marcelo, vai ser distribuído 100% de forma digital. Por enquanto, não vai ter mídia física, não. Tá confirmado, não. Mas pelo menos, tá? Não vai ser por tempo limitado, que nem a Nintendo fez. Então assim, tá caro, tá salgado, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o Sonic Mania, veio um preço bem mais abaixo que esse, e é um jogo inteiramente novo, né? Mas a gente, pelo menos, a gente pensa que, por não ser edição limitada, pode ser que daqui a alguns meses já tenhamos alguma promoção, né? É, eu quando assisti o trailer de anúncio, eu fiquei bastante contente, eu fiquei feliz. E eu pensei assim, cara, isso aí, eu pagaria, de repente, uns 100 reais. Isso porque eu já tenho esses jogos aí em outras coletâneas da SEGA que você encontra aí na Steam. Já jogou 500 vezes, né? Por 50 reais você compra uma coletânea da SEGA com um monte de jogo que tem alguns Sonics aí, não tem todos, tá? Aí quando eu vi o preço de 214, eu falei, cara, não tem jeito. E aí, não poderia ser diferente. Gerou comparações aí na internet, principalmente no Twitter, com a questão do Mario 3D All Stars, que foi aquela coletânea dos Marios. Eu não vou perder muito tempo comparando, né? Porque o Mario era edição limitada, mas os jogos eram jogos mais recentes. Eu acho que jogos bem mais interessantes, né? Principalmente por serem atuais. Mas eram emulados, também não tinha muita novidade. Então, assim, no final das contas, é uma prática muito zoada das empresas de se apoiar na nostalgia. Eu não sei se a SEGA ficou SEGA, se me permite o trocadilho, porque o segundo filme do Sonic aí no cinema tá gerando muito dinheiro. Foi a melhor faturamento aí nas primeiras semanas de um filme baseado em videogame, tá? Então, assim, eu espero que, pelo menos, ela caia no cavalo com as vendas desse jogo. E com as críticas na internet, né? Pelo menos correr aí um risco de imagem da empresa. Porque a gente tem o Sonic Frontiers aí, que é o próximo lançamento do Sonic 3D, que não tem muitos detalhes ainda. E que a gente espera que esteja bom, né? Não dá pra empresa ficar achando que tá tudo ótimo e ficar lançando qualquer coisa também, né? A gente espera que o Sonic seja cada vez melhor. Então, assim, cara, eu achei zoado. Eu não vou comprar, apesar de ser muito fã do Sonic. Fico triste por isso. Quem sabe uma vez aí numa promoção, se tiver abaixo de R$100, eu compre. É isso, né, Marcinho? Quer falar mais alguma coisa? É isso, com certeza, cara. Eu espero que a SEGA reveja o posicionamento dela mesmo. Eu acho que ela deveria fazer apenas uma versão, tá? Em vez de fazer essa babaquice que ela fez de juntar 500 versões. Tinha que ter apenas uma versão com tudo que você tem direito a R$40. Beleza, continua salgado, mas quem não quiser pagar agora, de repente, espera alguns meses, espera um ano e pega numa promoção no futuro. Eu acho que se ela fizesse pelo menos isso, já melhoraria um pouco. É, no mais, a gente não manda no dinheiro de ninguém. Quem quiser comprar, o jogo vai ser lançado no dia 23 de junho para todas as plataformas. Então, Marcinho, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações de vídeos como esse. Me sigam também na twitch.tv barra uns caras que jogam. Acesse nosso parceiro hospicionet.com.br, porque tem muita coisa bacana por lá. E se precisar comprar alguma coisa na Amazon, compre através dos nossos links patrocinados aqui embaixo, que não afeta em nada o valor para vocês, mas ajuda a gente para caramba. Então, pessoal, valeu e até a próxima. Tchau! Tchau, valeu!